Meus amigos de todo o Acre, aqui é o Gladson. Como vocês sabem, assim como em vários lugares do mundo, o coronavírus também chegou ao nosso estado. Fizemos e estamos fazendo tudo o que é possível para antecipar o combate ao vírus. Mas isso não depende só do governo, depende de cada um de nós. Só tem um jeito de parar o vírus, evitando que as pessoas tenham contato com ele. Evite locais com muita gente e lave muito bem as mãos com água e sabão várias vezes ao dia. Medidas como essas são as mais seguras contra o coronavírus. Peço por favor, não saia de casa. Os hospitais continuam funcionando normalmente, mas para evitar o contágio, só procure a unidade de saúde de referência do seu município se você estiver com febre há mais de dois dias e dificuldades para respirar. O coronavírus vai passar e se a gente tomar todos os cuidados, a vida logo vai voltar ao normal. Vamos manter a calma, evitar pânico e lavar bem as mãos. E mais uma vez, por favor, fique em casa. É assim que juntos vamos vencer o coronavírus. Passe essa mensagem adiante. Muito obrigado e que Deus nos abençoe.